Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 7 e 8. E essa passagem diz o seguinte. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Então nós estamos na sequência, no estudo da semana passada, que era falando sobre a questão da carta de divórcio. Eles perguntam a Jesus se seria lícito repudiar uma mulher. Da carta de divórcio a ela. E aqui, na sequência, Jesus está dando uma explicação após uma indagação dos fariseus. Eles queriam saber por que, se não era lícito dar a carta de divórcio, o que Moisés havia dado, mandou. Eles até citam aqui, interessante, eles dizem que Moisés mandou, como se Moisés estivesse colocando isso como uma imposição. O homem deveria dar uma carta de divórcio, deveria se separar. E aí Jesus faz um esclarecimento aqui, dizendo a dureza do coração. Foi o motivo pelo qual havia dado essa permissão de dar a carta de divórcio, mas que lá no princípio da criação não seria isso. Isso é interessante nós estarmos atentos para que a gente possa realmente entender o que Jesus está nos falando. Vamos lá. Divórcio, né gente? Divórcio seria o quê? A dissolução legal da união marital. Portanto, a ruptura do vínculo matrimonial entre marido e esposa. Diversos termos das línguas originais para divórcio significam, literalmente, mandar embora. Conforme a gente encontra em Deuteronômio, no capítulo 22, versículo 19. E também a gente encontra soltar ou liberar, conforme está em Mateus no capítulo 1, versículo 19. Esse termo que é utilizado. E também a gente vê lá no capítulo 19, versículo 3. Também a gente encontra isso. E também a gente pode encontrar que é expulsar, mandar embora. Que é em Levítico, capítulo 22, versículo 3. E decepar, que é em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 e 3. Onde a expressão também certificada de divórcio significa, literalmente, livro de decepamento. Então, a gente vê que essa palavra tem uns sentidos meio estranhos. A gente vê, ou pode ser soltar, libertar, pode ser mandar embora, pode ser decepar. Então, a gente vê que a palavra, a palavra na sua origem, ela tinha esse significado. Então, Jesus está falando aqui de um termo que a gente vai observando aqui, que ele é bem estranho. Vamos lá. Só para a gente entender um pouco sobre a questão do divórcio no tempo do judaísmo. Nos dias de Malaquias, muitos maridos judeus agiam de forma traiçoeira com as suas esposas. Divorciando-se dela por toda sorte de motivo. Livrando-se da esposa da sua mocidade. Uma jovem que ele tinha casado quando ele também era jovem. Possivelmente, a fim de casar-se com mulheres pagãs, mais jovens. Ou uma própria judia. A judia era mais difícil, né? Mas, por causa da questão do divórcio. Mas, para o homem, como isso não tinha muita proibição. Às vezes, até para o judiamento. Em vez de sustentarem a lei, a lei de Deus. Os sacerdotes acabavam permitindo que isso acontecesse. Conforme a gente vai ver lá em Malaquias, no capítulo 2, versículo 10 a 16. Que os homens judeus recorriam a muitos motivos para o divórcio. Quando Jesus Cristo estava na terra. É indicado pela pergunta que os fariseus fizeram a Jesus. O que é essa pergunta? É lícito que um homem se divorcie de sua esposa por qualquer motivo? A gente viu isso agora na semana passada. Foi em Mateus, capítulo 19, versículo 3. Entre os israelitas, o homem, costumeiramente, pagava um dote pela mulher que se tornava sua esposa. A gente viu isso também muito na Idade Média. E ela era considerada sua propriedade. Olha só, a gente entendeia o machismo na época do judaísmo, na época do Cristo. Embora usufruísse situação, muitas bênçãos e privilégios, cabia a ela o papel subordinado na união marital. Então, a mulher era sempre subordinada. A situação dela era adicionalmente esclarecida em Deuteronômio, no capítulo 24, versículo de 1 a 4. Que indica que o marido podia divorciar-se da esposa, mas não diz nada a respeito de a esposa divorciar-se do marido. Sendo considerada uma propriedade dele, ela não podia divorciar-se dele. A mulher não tinha voz. Tanto é que a mulher não tinha poder para nada. Ela era propriedade do marido. E sendo propriedade do marido, ela que pertencia ao marido. Então, ela não tinha como ela tomar a decisão de se separar. A separação poderia vir só por intermédio do homem. Nunca por intermédio da mulher. A gente vai olhando, muitas vezes a gente vê as sociedades, ainda algumas posturas muito machistas na sociedade. Mas a gente vê que isso vem lá de trás. A gente vem lá de trás. Graças a Deus, boa parte desses pensamentos estão superados. Mas a gente ainda encontra isso na nossa sociedade. Na história secular, na história comum, o primeiro caso registrado de uma mulher em Israel, uma israelita, tentar divorciar-se do marido, foi quando Salomé, a irmã do rei Herodes, enviou a seu esposo, o governador da Indoméia, um documento de divórcio dissolvendo seu casamento. Interessante isso, né? Foi o primeiro caso que a gente encontra na história. A gente vê lá no livro Antiguidades Judaicas, capítulo 15, no item 259. Que tais ações de divórcio por iniciativa da mulher já começavam a florar quando Jesus estava na terra, ou que ele previa tal ocorrência, pode ser indicado pelas palavras de Cristo. Se uma mulher, depois de divorciar-se de seu marido, se casar com outro, ela comete adultério. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 12. Então ele não coloca só que o homem que se divorciasse estaria cometendo adultério e se casasse de novo. Mas a mulher também, tomando a iniciativa de se separar, e casando-se de novo, ela estaria em adultério. Jesus aqui, nessas palavras, ele coloca como se tivesse uma indissolubilidade do casamento. A gente já conversou sobre isso em algumas situações. É preferível separar do que aumentar a dívida, porque muitas vezes o casamento acaba seu respeito totalmente, que são casamentos que não são baseados no verdadeiro amor, são baseados em paixões e outros sentimentos. E aí, claro, em outros interesses também, um casamento que não dura. E nessa situação, acaba sendo melhor que se separem do que adquirir débitos morais muito grandes. E a gente começa aqui, replicaram-lhe. Aí os fariseus foram replicar o Cristo. Em primeiro lugar, gente, a gente nota que como era seu costume, os fariseus usavam de argumentos débitos que exageravam. Moisés nunca mandou que alguém se divorciasse. Eu já citei logo aqui. A gente não vê, Moisés não mandou ninguém. A lei permitia, mas nunca houve uma determinação. Simplesmente, Moisés permitiu o divórcio como o mal menor entre dois males possíveis. ou ficar destratando a mulher e chegar até um crime passional, alguma coisa, ou se divorciar. Era preciso se divorciar. Os fariseus usaram uma referência com base em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. O que o Moisés fez, porém, foi uma provisão para a fraqueza humana, porquanto, por muitas vezes, achamos que o princípio que ilustra a conduta ideal não pode ser praticado entre os homens por causa do estado de vileza em que caíram, faltando no desenvolvimento espiritual. Na verdade, é isso. Como falta em desenvolvimento espiritual, os casamentos acabam acontecendo por motivos, muitas vezes, torpes, até por paixões, por beleza física, por interesses financeiros e tantos outros. Então, a gente vê que o casamento acaba sendo um resultado do não desenvolvimento espiritual dos indivíduos. E aí chegamos na carta de divórcio. Em Marcos, que é um paralelo dessa passagem, no capítulo 10, versículo 4, a expressão usada é livrinho de divórcio. Enquanto que, aqui na passagem de Mateus, está em foco apenas um certificado de separação. A referência é a mesma, havendo apenas uma diferença na maneira de expressar a mesma ideia. Um livrinho de divórcio onde era registrado um divórcio ou um certificado dando divórcio, o resultado acabava sendo o mesmo. Então, é isso que a gente tem que estar a tempo. A expressão usada pelo Evangelho de Mateus também era usada para indicar o abandono de propriedades. Esse documento usualmente era preparado sob a direção de um sacerdote levita, que é esse que preparava, apresentando-se razões do divórcio. Às vezes, essa apresentação era dispensável. Às vezes, não precisava nem justificar a razão porque os homens se protegiam de tal maneira que eles acabavam tendo esse direito. E tinha mais, tinha outras informações pertinentes ao caso, como o nome das pessoas envolvidas, o nome dos progenitores, porque antigamente era assim, fulano filho de ciclano ou fulano do lugar tal. Então, era importante. essa carta dava à mulher permissão legal de casar-se com outro homem. Direito esse que também era estendido ao divorciado. Quando o cara chutava a mulher, mandava-la embora, que dava essa carta de voto, ele autorizava ela a se casar com outro homem, porque como a mulher não tinha como se sustentar, ela acabava buscando um outro matrimônio para poder se sustentar ou voltar para a casa dos pais. Eram as duas soluções cabíveis na época. Então, a gente vai vai observando isso aí nessa passagem. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna com o programa. Até já. Apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando, dando sequência à passagem da semana passada, que é quando Jesus é indagado sobre a questão de ser lícito da carta de divórcio à mulher. E aí, hoje nós estamos falando da sequência, que é Mateus capítulo 19, versículo 7 e 8, que tem o seguinte dizer. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, disse Jesus, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas ao princípio não era assim. Então, Jesus vai estar aqui explicando. primeiro, ele replica a questão de ser autorizado, a mulher, de Moisés, quer dizer, ter mandado. Moisés não mandou, ele deixou autorizado, em alguns casos, da carta de divórcio. o problema é que se abusou disso. E a gente vai vendo aqui como as coisas ficaram tão complicadas que fica muitas vezes difícil até de entender os motivos, porque qualquer banalidade era motivo para a separação. Na sociedade judaica, o homem podia divorciar-se de sua mulher, mas a mulher não tinha o direito de divorciar-se de sua esposa. Em contraste com isso, as leis gregas e romanas permitiam as mulheres divorciar-se de seus maridos. Por isso que a gente vê, quando fala ali, que a gente falou há pouco, do primeiro caso de divórcio que a gente encontra, então, foi no caso, a gente vê, no caso de Salomé, irmã do rei heróis, que enviou a seu esposo, que era o governador da Indomeia, um documento de divórcio e dissolvendo o casamento. Mas por quê? Influência, é claro, dá do contato com os gregos, com os romanos, que permitiam. Então, a gente vai olhando isso, a gente vai vendo como isso está. Herodias se divorciara de seu esposo, como também Salomé, irmã de Herodias, já o fizeram. A gente começa a ver que começa a pipocar, começa a acontecer mais casa. Entretanto, a gente tem que lembrar que agiram de conformidade com as leis romanas e não de acordo com as leis judaicas. A lei judaica não autorizava a mulher a pedir divórcio, só o homem que tinha direito. É provável que essa necessidade da feitura de um contrato legal, testemunha, etc., tivesse o propósito de desestimular o divórcio, que às vezes podia ser realizado por motivo de um capricho passageiro a fim de que diminuísse o número de divórcios na sociedade. Por isso que tinha que se fazer um contrato legal, aí acabava tendo curso, você tinha que chamar um sacerdote levita e tudo, para você diminuir, coibir um pouco esse abuso que existia na época. E a gente vai observando que Jesus vem se posicionando com isso. Jesus, como sempre, ele se posiciona. E é interessante ele falando, quando eles questionam, falando que Moisés tinha autorizado, que ele fala que foi por causa da dureza, da dureza, a dureza do coração. Os fariseus haviam dito que Moisés mandou, conforme a gente vê no versículo 7. Mas Jesus corrigiu, dizendo que ele permitiu, ele não mandou, ele permitiu, é bem diferente. Uma coisa é mandar, outra é permitir. Essa permissão, ela foi concedida para desfazer casamentos errados e impossíveis. Ou talvez para evitar a crueldade por parte do homem que perderam o interesse por sua esposa. Que era muito comum. O homem pedia, perdia o interesse, e aí começava a destratar a mulher, começava a fazer de tudo, muitas vezes até para levar a mulher à morte. E aí, nesses casos, era preferível uma separação. O casamento que não pudesse ser desfeito poderia provocar um tratamento cruel por parte do homem, especialmente numa sociedade onde imperava um padrão duplo e onde a mulher era considerada propriedade do homem. A elevada moral de Jesus não teria tido possibilidade de aplicação nesse tipo de sociedade, pelo que Moisés permitira o divórcio. Moisés proibiu, ele permitiu, por causa de toda essa truculência, ignorância, todo esse mal-estar que acabava sobrando para a mulher, se o cara fosse obrigado a se manter com ela. Um casamento que praticamente já não existia no que diz respeito à questão de sentimento, de moral, de ética, ele era preferível se desfazer, como nos dias de hoje a gente pode viver da mesma forma. Um casamento que já não existe mais, que já foi totalmente destruído, é preferível que haja uma separação do que um endividamento maior. E é interessante a palavra dureza. Ela vem de um vocábulo grego que significa seco, duro, áspero e sendo usado para indicar indivíduos obstinados. E é interessante que neste caso a palavra é combinada com o termo coração, o que a gente vai entender que indica um coração duro. O que Jesus está dizendo é que Moisés permitiu devido ao coração endurecido do homem. Essa combinação acaba formando uma única palavra que só se encontra no grego bíblico, na septuagésima e no novo testamento. É interessante, é um termo que a gente não encontra em qualquer outra literatura na língua grega, só no novo testamento e na septuagésima. Provavelmente a palavra era usada pelo povo simples, mas a sua preservação só foi feita através desses documentos. É como se fosse uma gíria, muitas vezes as pessoas não misturam, criam alguns termos que não existem na língua culta e aí isso foi pode ter acontecido também. Jesus mostrou claramente em primeiro lugar que era errada a opinião da escola de Hillel, eu falei semana passada, que quase fazia o divórcio um dever. Isso porque se fundamentava em uma ética inferior, acrescida a natureza perfeitiva do homem, o que tornava essa ética inaceitável aos olhos de Deus. Então, a escola de Hillel praticamente incentivava o homem à separação, que era um dever de separar. Jesus combate isso, a gente vê que a gente encontra isso bem claro na maneira de Jesus falar sobre isso. O divórcio não deve ser apresentado com um bem, mas em alguns casos como um mal menor. A gente tem que ter isso na ideia, especialmente quando o homem movido por um coração endurecido, um coração duro e obstinado, maltratasse sua esposa. Para fazer a mulher viver, que era propriedade dele, ele poder fazer o que quisesse com ela dessa maneira, é claro que se foi permitido a separação. Em segundo lugar, Jesus ilustrava que a moral ideal deve ser estampado pelo casamento de um homem com uma mulher, sem nenhum divórcio. Casamento estabelecido sob as leis do amor. E aí, nesses termos, não há nenhum tipo de separação que venha ocorrer. Isso fica muito claro. Vamos lá. Isso também Jesus expõe como uma moral que concorda com as leis eternas, as leis de Deus. Um dia, daqui a algum tempo, a terra vai chegar a um ponto de desenvolvimento, mesmo já no mundo regenerado, que as uniões que não são pautadas nos laços do amor, não acontecerão. O homem e a mulher se unirão pelos laços do amor. E aí, claro, terão relações duradouras, relações muito mais perentes, muito mais firmes. Isso é importante a gente observar. A resistência contra a prática dessa moral implica em um desenvolvimento inadequado das faculdades espirituais do indivíduo que resiste. A pessoa que não quer manter esse casamento pelos laços do amor, que quer se separar de qualquer maneira, que casa por motivos que não são os motivos ideais do casamento, essas pessoas tendem a deixar de existir no nosso mundo. Vamos lá. Por extensão da ideia, podemos supor que outras condições que eram aceitas na sociedade israelita, mas não aceitaram segundo os ensinos de Jesus, como a poligania, a escravidão, a punição excessiva por diversos erros, também evidenciavam a insuficiência de desenvolvimento espiritual. É provável que uma sociedade dirigida pelos ensinamentos de Jesus não sofresse com tais problemas. E esse melhoramento de costumes na sociedade se realizasse de acordo com as leis superiores que Jesus pregava, que era baseado numa moral superior, aquela moral que reflete o que foi desde o início, o princípio da pureza, e o que alude ao estabelecimento de condições por força do decreto divino, das leis divinas. Ao usar essa frase por causa da dureza, e também a frase não foi assim desde o princípio, Jesus quis mostrar aos fariseus que as ideias dele se alicerçavam numa provisão que foi acrescentada à lei original, uma provisão baixa que não refletia a conduta do ideal do matrimônio, do casamento. Talvez outra implicação da palavra de Jesus tenha sido que ele, na qualidade de Messias, viera assim estabelecer uma ordem social que seguisse a moral mais elevada, ficando eliminada a antiga moral da velha dispensação, que era do velho testamento. A permissão dos fariseus preservavam com tanto cuidado provava a crueldade deles, porque eles preservavam esse direito da separação. Aquilo que oferecia como prova da retidão de sua conduta, de fato, era prova da dureza do coração e da degração moral que a sociedade vivia. A gente vai observando que não tinha um desenvolvimento correto da sua moral, da sua ética, e Jesus vem fazer algumas modificações para que a moral e a ética prevalecessem na sociedade. Isso é importante a gente registrar para que fique tudo certinho. Ficamos por aqui semana que vem, daremos continuidade desse assunto e terminaremos. Até semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A Visão Espírita sobre o Guia e Modelo da Humanidade Produção e Apresentação Paulo Guedes